Só o passado vai roubando a minha volta, fico ao apenado E você vive em um museu, que o mercado mora ao lado Mais ou menos A foto entra nessa, porque um dia eu te explico direito Eu sei, eu sei que esse caso tá meio mal voltado Mas você pode, eu tenho certeza, o nosso amor é quase sempre perfeito Sabe porquê? Eu só faço com você, eu só quero com você Eu só quero com você, eu só gosto com você O que é? A gente é o que eu faço com você Eu, eu, eu só faço com você Eu só quero com você, eu só gosto com você Esse é clássico Isso é clássico Eu, 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 eu Eu souIVA Eu, 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 eu E aí